o pessoal aqui é do canal manual de sobrevivência a gente vai estar mostrando para vocês aí como tirar o cipau d'água né a gente vai estar mostrando aí as cortes que devem ser feitas e para vocês ver que contém de verdade para muitos que não acreditam que contém água aí no cipau estão vendo pessoal então a água é uma água gostosa você tem que bater com uma certa velocidade porque senão o cipó ele tem um certo diferencial aí como proteção ele suga toda a água para cima e o próximo pedaço que você cortar vai estar seco então pessoal sai bastante água né uma certa quantidade para quem está com muita sede vale aí o desgaste para cortar o cipó e o grande diferencial é o seguinte pessoal não pode colocar a boca direto no cipó porque o cipó como ele fica exposto né as intemperância do clima ele pode estar com algum pode ter passado algum bicho peçonhento pode estar com algum tipo de sujeira bactéria né então é bom evitar principalmente se for um caso de sobrevivência né então pessoal fica aí a dica tá o cipó a gente vai estar mostrando aí bem próximo como é a casca dele para quando você estiver na mata aí vocês dão uma olhada é inconfundível se pobre só tá então a gente vai mostrar outra dica aí para vocês é o seguinte mostrando a defesa do cipó pessoal você pode ver que não tem nenhum pingo d'água caindo então essa aí é a defesa desse cipó tá conhecida aí conhecida aí como o cipó d'água esse aqui é um grande diferencial aí para sobrevivência porque dependendo dos riachos que tem próximo vai estar mostrando aí para vocês que nem aqui por exemplo é não é indicado de água desse tipo de poça desse tipo de corvo né então pessoal fica aí a dica aí do nosso canal manual de sobrevivência espere aí nossos próximos vídeos e um abraço quem gostou desse seu joinha quem tiver alguma dúvida deixe seu comentário até a próxima